O secretário que deixa o cargo fez questão de explicar as razões que motivaram a saída antecipada do governo. Antônio Neto deixa a Secretaria de Fazenda depois de seis anos e seis meses, sem traumas e com ar de dever cumprido. Estou absolutamente sereno, tranquilo e sei que isso vai ajudar ainda mais o meu Estado. E fico muito feliz em poder, durante esses quase sete anos de secretário, ter dado a minha contribuição para o meu Estado. Antônio Neto disse estar pronto para a nova missão. O desafio agora é político. Por que eu estou aceitando esse desafio? Porque eu entendo que a minha experiência, o meu conhecimento que eu passei aqui na Secretaria da Fazenda, a minha história de vida pessoal, o cenário do nosso Brasil, do nosso país, é um cenário muito positivo. O Brasil deverá, nos próximos anos, passar por um processo de crescimento muito forte. Então, eu não poderia me omitir, nesse momento da vida política do meu Estado, em colocar essa opção para o povo do Piauí, para que o povo delibere e decida. Se o povo me escolher como seu representante na Câmara Federal, eu tenho certeza que eu vou me dedicar muito, me comprometer cada vez mais com o meu Estado e procurar da minha contribuição para cada vez mais ajudar a desenvolver o meu Estado do Piauí. E o desafio de ser secretário da Fazenda para mim foi um dos maiores que eu já passei. Graças a Deus, essa página já foi cumprida. Essa missão já foi cumprida. Agora, me aparece uma outra missão. E eu, como cidadão piauiense, um homem que gosta do meu Estado, que quer ver esse Estado cada vez mais desenvolvendo, crescendo, não poderia, nesse momento, se omitir. O Martin Luther King tem uma frase que diz assim, que as futuras gerações não vão cobrar nada das pessoas más, das pessoas que fazem maldades. As futuras gerações vão cobrar muito das pessoas de bem que se omitem. E eu não poderia me omitir em esse momento da história do meu Estado. Obrigado.